Jesus, nosso Senhor, preparou o povo para este sacramento, antes muito de ele instituí-lo no cenáculo, no dia da quinta-feira santa, com um discurso admirável que se pode encontrar no Evangelho segundo São João. Ele diz claramente, a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida, quem come a minha carne, bebe meu sangue e fica em mim, e eu nele, não comestes a carne do filho do homem, não comestes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, Moisés, por o nome de Deus, deu maná ao povo, eles comeram, fisicamente morreram, minha carne e alimento espiritual estará à vida eterna a quem eu a receber. Depois, na quinta-feira santa, poucas horas antes de ser traído por Judas, preso, espancado, caluniado, negado, etc. Ele deixou esse presente para a igreja, tomou o pão, deu graças e o partiu e disse, Tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Tomou cálice com vinho, diz este é o cálice do meu sangue, o novo e eterno testamento, que será derramado vovós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim, Através dos séculos, a igreja, pelo poder recebida de Jesus Cristo, comunicado aos sacerdotes, faz essa mudança extraordinária do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. Assim, o principal culto dos começos é justamente a Santa Missa, e continuará sendo até o fim do mundo, e a recepção deste pão sagrado como alimento da Santa Comunhão. Celebrava-se isso na quinta-feira santa, o dia em que justamente Jesus operou este milagre, da mudança do pão e do vinho no corpo e no sangue dele. um milagre que podemos dizer é cercado de milagres, porque aquele que comunga recebe Jesus Cristo vivo, inteiro. mas isso não seria possível se ao pronunciar o sacerdote as palavras da mudança, da transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue vivo de Jesus. Desaparecesse a hóstia e ficasse ali visível o corpo de Jesus. Como poderia, então, se produzir dois milagres que ocorrem todos os dias na hora da Santa Comunhão? como? Jesus era um homem de cerca de um metro e oitenta de altura. Ia, então, a missa virar um banquete de índio de carne humana? Ia ser, então, tirado um pedaço da carne de Jesus para se receber? Não era Jesus Cristo inteiro? Com inova dificuldade? Foi bem, meus irmãos, dá-se a mudança do pão e do vinho, mas se opera um outro milagre. O pão e o vinho continuam parecendo o mesmo pão e o mesmo vinho. mesma cor, mesmo cheiro, mesmo gosto. E, assim, quando alguém recebe, recebe com a facilidade de que recebe um pedaço de pão ou um pouco de vinho. mas, de fato, não está recebendo nem pão nem vinho, mas o corpo vivo de Jesus Cristo. Depois, meu milagre se opera de maneira que se multiplica. se dez pessoas comungam, dez pessoas recebem Jesus Cristo inteiro. Se cem pessoas comungam, seis pessoas recebem Jesus Cristo inteiro. assim foi dito por ele, assim se opera, porque ele é o de potente, pode tudo e é veraz o que ele fala é verdade. Fica, então, Jesus vivo inteiro no menor pedaço de hóstia que houver. Na simples gota de um cálice consagrado, está ele vivo. e bondonamente nosso Senhor para ajudar a fraqueza humana através dos séculos operou milagres em que a hóstia desaparecia e aparecia o corpo de Jesus. Por exemplo, isso se multiplicava pela Europa inteira. Alemanha, França, Espanha, Portugal, de toda parte se operava esse milagre. aqui e ali e para que a nossa fé ficasse com essa ajuda, muitos desses milagres permanecem, continuam existindo ainda hoje. Ainda hoje. assim, por exemplo, quem foi a Fátima. No caminho de Fátima, pata por uma cidade antiga chamada Santarém. 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 Certamente uma cidade feita em honra em uma santa muito antiga de Portugal, Santa Irene. Existe uma igreja em Santarém onde está um milagre da Eucaristia que se produziu há uns setecentos anos atrás. Uma mulher católica sem muito fervor católica fraca constatou que o marido começou a conviver com uma amante e ficou muito angustiada com essa vida dupla do marido. Para completar o marido deu para se embriagar voltar para casa bêbado. Ela queria dar uma solução mas uma católica de oitava classe sei lá que classe fui atrás de uma feiticeira não era a feiticeira de Candomblé como tem aqui infelizmente na Bahia mas era a feiticeira que era judia e a feiticeira perversa disse a ela que só podia fazer o feitiço com uma hóstia verdadeira uma hóstia consagrada uma hóstia com Jesus e a mulher se emprestou a cometer esse pecado foi para a igreja e comungou naquele tempo não se dava comunhão na mão como hoje na desordem da igreja nova fazem mas ela teve o cuidado de tirar logo da boca e disfarçar sem ninguém ver a hóstia enrolar num véu e sair da igreja para levar para a feiticeira a hóstia com nosso senhor mas no caminho começou a se operar o milagre a hóstia começou a sangrar e a molhar o véu e a se derramar na mão dela de maneira que as pessoas que passavam viam que a mão dela estava suja de sangue naquele tempo Santarém não era uma cidade era apenas uma vila pequena todo mundo se conhecia começaram os conhecidos a perguntar o que era aquilo que ela tinha se cortado e ela atrapalhada mudou de rumo e veio de ir para a casa da feiticeira foi para a casa e escondeu a hóstia enrolada no pano como estava dentro de um baú e tardinha quando o marido chegou ela já tinha feito aquela arte porém no meio da noite uma luz enorme saia do baú iluminava a casa inteira eles acordaram com aquela luz e ela contou tudo ao marido e o marido que não prestava mas tinha fé foi se ajoelhar diante do baú e ficou ajoelhado até de manhã de manhã pegou aquele pano ensanguentado com a hóstia dentro e levou para o padre o padre então ao ver a hóstia viu que a hóstia não parecia não parecia mais aquela aparência que a gente vê todo dia de farinha de trigo de hóstia mas um pedaço de carne saindo sangue ele então fez uma caixinha de cera provisória colocou a hoxa guardou do sacral até mandar fazer uma caixa de ouro e prata para colocar aquele milagre e lá está quem for a Fátima passe para o Santarém procure a igreja do milagre eucaristia e vai encontrar lá agora tantos séculos depois está lá a carne está lá lá para o século 14 por aí sei lá um padre celebrando a missa na cidade de Lanciano na Itália quando ele celebrava que mudava pronunciava as palavras da mudança do pão e do vinho de Jesus ele tinha tentação será será que é Jesus mesmo e assim um dia quando ele disse as palavras do cálice percebeu que a hoxa tinha se transformado num pedaço de carne e o cálice ele olhou dentro aquela aparência de vinho tinha tomado a forma aparência de sangue e mesmo em cinco esferas curioso que as esferas não tem o mesmo tamanho as bolinhas uma maior outra menor e chamaram o bispo o bispo veio foi feita uma rigoroso exame e escrito uma ata que está lá eu vi essa ata no quadro da sacristia que se declara o que tinha ocorrido porque está lá até hoje até hoje estão lá cinco esferas de sangue coagulado e a carne e ultimamente com as progressos modernos a igreja permitiu que se fizesse um exame de um pedacinho daquela esfera de sangue coagulado e um pedacinho daquela carne no laboratório e a conclusão a carne é do músculo do coração do miocárdio humano o sangue o sangue que está na carne é o mesmo sangue da esferazinha sangue AB o sangue está vivo o sangue tantos séculos o sangue está vivo embora esteja no sangue da carne uma substância que se forma com o passado o tempo quando é carne ou sangue velho é coisa velha não é coisa nova mas está vivo há outros muitos milagres desses na Europa e na Idade Média ocorreram muitos milagres quando se criou a festa de Corpus Christi que nasceu da piedade de uma santa chamada Juliana de Monte Corneon essa santa desde pequena via o dia o dia todo uma lua na frente dela uma lua grande e um pedaço da lua escuro às vezes ela pensava que aquilo era uma tentação do demônio para se distrair na hora da oração para não rezar direito mas em geral ela não pensava assim achava que era um milagre de Deus que ela queria saber o que significava aquela lua faltando aquele pedaço nosso senhor apareceu ela um dia e explicou que aquela lua representava todas as festas da liturgia da igreja natal dona santa todas as festas e a parte escura era uma festa que estava faltando em honra do santíssimo sacramento é interessante que era arquidiácono da cidade onde ela morava no mosteiro que ela morava de Liégio um arquidiácono era chamado Tiago Pantaleão anos depois esse Tiago Pantaleão acreditou no que ela disse outros não acreditaram naquela confusão e perseguição contra ela contra a santa anos depois esse Tiago Pantaleão chegou a ser Papa com o nome de Honório IV ele acreditou como Papa então ele resolveu criar a festa de Corpus Christi e foi criada a festa e para fazer um texto bem bonito ele encomendou o maior santo daquela época vivo que era Santo Tomás de Aquino todo esse texto que a gente viu aqui na Misa é pedaço da liturgia que Santo Tomás fez famosa pela beleza poética e pela profundidade teológica anos depois a festa que foi permitida que tornou obrigatória no mundo todo nessa época multiplicaram-se os milagres da Eucaristia conto dois que fiquem na nossa lembrança um de um guerreiro católico que nunca saia de uma igreja se houvesse um padre celebrando missa mesmo em dia de semana e nos mosteiros que tinha muito padre havia muitas missas de manhã um dia ia haver uma batalha contra os malmetanos e ele era um dos guerreiros levantou bem cedinho para primeiro assistir missa em um mosteiro perto da casa dele mas quando o padre estava terminando a missa entrou outro padre outro monge padre e celebrou outra ele não quis sair porque não saia da igreja sendo celebrada uma missa e assim aconteceu que ele assistiu oito missas seguidas outra 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 resultado começou a batalha e ele não estava lá quando terminou a batalha que as tropas católicas venceram os malmetanos todos ficaram muito alegres ao ver que ele ele tinha sido o principal guerreiro na batalha mas ele estava rezando foi exatamente o anjo com o rosto dele que Deus mandou e que lutou no lugar dele e deu a vitória contra do malmetano e outro mais espantoso é o famoso milagre de Zaroca também na Espanha o padre o padre eu ia ser a missa para os generais assistirem antes de conversar a batalha cedo quando teve que suspender porque os guerreiros meu mal é tanta invadida o local escondeu numa gruta a hoxa consagrada quando terminou a batalha eles vieram e disseram ao padre que queriam comungar não me lembro como se ocorreu um fato impressionante ali o padre o padre viu que a hoxa sangrou e molhou o corporal aquele pano de linho quadrado que o padre coloca no altar para colocar a hoxa em cima eram cinco generais na hora que viram o milagre cada um queria que o corporal do milagre fosse para a sua cidade fizeram então um sorteio o sorteio caiu para o milagre e para a daroka os outros quatro generais que não eram de daroka quiseram repetir o sorteio e repetiram mais duas vezes eu acho nada de sair outra autonomia a não ser daroka então eles resolveram não os que não aceitavam o resultado resolveram dar uma solução mandaram buscar uma caixa de prata muito bonita que estava no oceone colocaram o corporal na caixa pegaram uma mula mansa adornaram ocupando os riquíssimos a mula e no lombo dela em cima colocaram a caixa para saltar a mula e ver para onde ela ia para onde ela fosse a horta ficava aí aí eles foram acompanhando a mula andando o resto do dia de noite eles amarraram a mula foi de manhã e saltaram de novo a mula continuou andando depois de dois três dias se lapando a mula chegou na frente de daruca foi direitinho para daruca quando chegou na frente da cidade caiu morta eles não compreenderam que Deus queria que realmente o corporal ficasse lá e está lá até hoje para quem quiser ver até hoje está lá aqui conheço um milagre menor ocorrido com o meu professor de história o Monsior Heitor Otaviano de Araújo ele era um padre novo quando estando em casa se preparando para ir para a igreja celebrar dia de semana vieram dizer a ele que os ladrões tinham arrombado a igreja e apanhado a âmbula de ouro ficava no sacrário e roubado ele tomou um susto tão grande que caiu caiu no chão padre depois saíram preocupados e as hostas consagradas o que foi que os ladrões fizeram saíram procurando e encontraram as hostas na beira de um esgoto cercada de pombos isso ocorreu aqui na Bahia como o senhor Heitor Otaviano de Araújo meu professor de história no seminário Jesus está na hosta consagrada esse Jesus que nós queremos receber na Santa Comunhão com a alma limpa com a alma limpa para a nossa salvação para alcançarmos o céu se faz uma procissão não é? foi esse tempo chuvoso e não queriam que eu fizesse procissão que eu não ia aguentar já estou tão velho mas pelo menos eu vou parece que estiou não é? eu vou dar uma volta aí no adro os que puderem ir comigo atrás um pequeno louvor ao nosso senhor depois vou cantar a alma aí em coração de Jesus e dar a benção do Santíssimo Sacramento no final depois da Santa Missa o que eu desejo é despertar em todos um amor verdadeiro a hoja consagrada onde está Jesus Cristo vivo amém amém